Bota pra cima, Bruna Diretamente da pipoca, bora avançar Bota pra cima, Bruna Bota pra cima, Bruna Bota pra cima, Bota pra cima Bruna Cora Foi a minha paixão triste, queria tanto pra você ser feliz Mas é com você minha avanou, e não veio valor do nosso amor Só estou contada de solidão, e tristeza no meu coração Sei que o dia mais arrede-me, e aí vai ser tarde, mas pra você Não vou descer, eu não quero mais pensar 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 Isso é o meu demais Mas meu parceiro, obrigado pelo convite, papá Olha o leite, amor do sul, e pra isso aí, irmão de macaco Chama, vai bem Foi a minha paixão que senti Para a minha Queria tanto pra você ser feliz Puxa, vai melhor Depois eu ia valor do nosso amor Acabou, caiu